Música Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e alisa encontro para traçar plano de atividades de 2018. O quarto encontro de diretores e coordenadores pedagógicos das escolas judiciais e de magistratura reúne representantes de cada instituição de educação judicial do país com o objetivo de conciliar as necessidades das escolas com o plano de atividades da Infam. O plano de 2018 vai ser elaborado com base nos resultados obtidos em pesquisa feita junto às escolas das justiças comum e eleitoral. Foram avaliadas questões como relação institucional entre a Infam e as instituições de ensino, planejamento e desenvolvimento de cursos e eventos, cursos à distância, entre outros tópicos que servem para avaliar a satisfação das escolas e identificar as expectativas delas com a Infam. E em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por 35 anos, atuando diretamente na formação e aperfeiçoamento de magistrados de todo o Brasil, o desembargador Eladio Lessei, presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico da Infam, recebeu a comenda do mérito em educação judicial. A honraria é destinada a pessoas que se destacaram no aprimoramento do poder judiciário. Eu sempre tive duas vocações, a vocação de juiz e a vocação de professor. Essa comenda tem muita significação, muita mesmo, porque é a primeira vez que uma pessoa em vida recebe essa comenda da Infam, comenda de destaque na educação judicial. Foi dada a primeira ao patrono, o ministro Sávio de Figueiredo Teixeira. E a primeira homenagem a um magistrado vivo, o desembargador Eladio, que tem uma grande contribuição na educação da magistratura brasileira. O vice-presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Og Fernandes, ressaltou a importância do homenageado para a justiça brasileira. Talvez ninguém represente hoje melhor esse posicionamento, essa dedicação à magistratura, do que o desembargador Eladio Lesse. São mais de 35 anos na formação de professores, na formação de Aperfeiçoamento de Magistrados, na melhoria do ensino jurídico voltado para o Poder Judiciário.